Tem tipo, polipropileno, cristitano, tem um negócio mais velho Esse é qual? Do Phantom mesmo? Não, esse aqui é da DJ Taí, da mesma fábrica do Phantom Da marca, né? É, não, a mesma do Phantom aí, ó Mesmo que fabricou o Phantom, fabricou isso aqui Então, mas é o do Phantom esse aí? O que? É pro Phantom, assim Não sei nem, cara Como é que é o nome dessa peça aqui? Isso habilita mesmo? É o Limbo Limbo? Isso aqui é o seguinte, quando eu comprei o kit fechado, entendeu? Aí já vem, ó Aqui você só desfio direto na fraca aqui, tá vendo? Você precisa de negativo